Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gnomo, trazendo mais um vídeo para vocês e, nossa, quanto tempo! Vem cá! Que saudade que eu tava de vocês! Nossa, realmente fez muito tempo que não apareço por aqui. A gente passou uns 84 anos. Ah, fez muito tempo! Enfim, no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como baixar o Clube in Win Dimensions. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta! Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir o seu navegador e vai pesquisar por Clube in Win Dimensions Twitter. Aí você vai clicar no primeiro resultado que aparecer, como mostrado aí na telinha. E logo em seguida, abra a página do jogo no Twitter. Então, você vai até o fixado que vai aparecer e vai clicar em baixe o jogo. Logo em seguida, vai abrir uma nova guia, que além de ter os arquivos para baixar, há também um tutorial de como baixar o jogo para Windows. Se você quiser ver também, né? Tipo, fica à vontade. Em seguida, é só você selecionar o arquivo que melhor te atender. Seja para celular ou mesmo para computador. Aí você vai clicar no arquivo e em seguida, é só você selecionar um local para baixar o arquivo. Após baixado, é só você clicar no mesmo. Aí vai aparecer uma mensagem do executável e é só você clicar em executar mesmo assim. Ignora ele. Em seguida, o jogo vai começar a ser baixado. Após baixado, é só clicar no ícone do CPD. Por fim, o executável abrirá e aí é só criar um pinguim e aproveitar o jogo. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que também gostam de Clube Pinguim Dimensions. E é isso. Até a próxima e pinguimando em uma nova dimensão.